Hino de número 108 da Arpa Cristã Com Jesus vamos pelejar, prosseguindo o nosso andar E com Ele então no céu, nós iremos a paz forçar Entremos todos contra o mal e vamos a Jesus Sei que Ele é o nosso general e a glória do poder Em Jesus temos nós poder, avançando sem temer Confiando no Seu amor, vamos voltar até vencer Entremos todos contra o mal e vamos a Jesus Sei que Ele é o nosso general e a glória do poder Grande para Jesus olhar, pela fé sem via total Ao inimigo combater, o Evangelho anunciar Entremos todos contra o mal e vamos a Jesus Sei que Ele é o nosso general e a glória do poder A escritura nos diz assim Que Jesus é pra ti e em mim O caminho a luz verá E nos leva ao céu enfim Temos todos contra o mal e vamos a Jesus Sei que Ele é o nosso general e a glória do poder Temos todos contra o mal e vamos a Jesus Sei que Ele é o nosso general e a glória do poder E nos leva à Jesus